Oi minha gente, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu vou ensinar a fazer gente uma panqueta tão sensacional, tão deliciosa com molho branco, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar demais da conta. Então sem mais delongas, bora começar. Bom meus amores, aqui na panela eu vou adicionar um pouquinho só de azeite, vou acrescentar 80 gramas de bacon picado e vamos gente, deixar ele fritar bem, tá? Dá bem aquela refogada pra ele ficar bem douradinho, pra depois retirar ele daqui. Agora meus amores, eu retiro o tato aqui, vou passar para um pratinho. Ó, tá vendo? Vou reservar. Aí essa gordura que sobrou do bacon, eu vou acrescentar meus amores, meia cebola picada, 3 dentes de alho picado, meio gomo de linguiça calabresa picada e vamos refogar. Bom meus amores, vamos então precisar de meio quilo de carne moída, vou acrescentar noz moscada, noz moscada, orégano, pimenta do reino, ketchup, vou colocar assim gente, umas duas colherzinhas de chá, vai ficar três, vai. Acrescento o sal e vamos refogar bem essa carne, tá gente? Olha meus amores, tá vendo? Já refogamos bem, agora eu vou acrescentar um sachê de extrato de tomate, tá? Vamos misturar. Aí meus amores, vocês corrigem, tá? Vê se tá bom de sal. Aí você deixa mais ou menos dois minutinhos mexendo sem parar e depois só desligar. Bom, agora gente, o que que vamos fazer? Eu vou ligar o fogo, vamos acrescentar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tanto faz. Vamos deixar terminar e dar aquela derretida, dar abaixada aqui no fogo, deixar em fogo médio. Vou acrescentar duas colheres de sopa de farinha de trigo e meus amores, vamos cozinhar essa farinha de trigo. Como, tá, tá? Você vai deixar ela aqui, gente, tá vendo? Mexendo bem, mais ou menos aí, gente, uns dois minutinhos. Tá vendo? Tem que deixar cozinhar bem. Olha, gente, temos um segredo aqui pra não dar errado o seu molho branco, tá? Cozinhou bastante aqui, ó, a farinha de trigo, você tem que ir adicionando aos poucos o leite, tá? Você vai acrescentando um pouco do leite e mexe. Vocês vão observar aqui, ó, vai formando uma massinha, tá vendo? Aí vai acrescentando mais um pouquinho e vai mexendo. A quantidade do leite que eu vou usar é 500 ml. O grande problema, gente, de fazer o molho branco, que tem muita gente que não tem paciência e quer jogar o leite de uma vez só, e não pode, tá? O processo é esse. Vai chegar uma hora que ele não vai mais formar aquela massinha. Aí é onde que você joga o restante do leite. Mas tem que ir sendo assim, ó, com paciência. E aí vocês vão obter, gente, um creme branco delicioso, perfeito. Agora, acrescento, gente, um pouquinho de noz moscada e o sal. Vamos ficar misturando sem parar, tá? Não pode parar de mexer até dar uma engrossada. Olha, meus amores, tá vendo? Já engrossou. Você vai ficar mexendo mais ou menos por uns 10 minutinhos, tá bom? Aí, ó, eu vou desligar o fogo e vou acrescentar 150 gramas de requeijão cremoso. E agora eu vou misturar bem. Olha, meus amores, tá vendo? Depois que você mexeu bem, você dá uma ligadinha no fogo, só pra dar uma esquentada levemente, tá? Desliga o fogo e já está pronto, tá vendo? Então agora vamos preparar a nossa massa de panqueca. Bom, meus amores, então agora vamos preparar o quê? A nossa massa, que é super fácil também, tá? Nem vai precisar de liquidificador. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de dois ovos, então eu já vou pegar, dar uma desmanchada nele aqui assim, ó, dando umas batidinhas. Aí, meus amores, eu vou espalhar aqui, ó, em uma xícara de chá de farinha de trigo e uma xícara de chá de leite. Aqui eu vou colocar uma pitada bem generosa, tá? De sal. E agora, gente, é só misturar bem com o fuê, tá? Olha, meus amores, você espalha um pouquinho de azeite, tá? Só na primeira mesmo, tá? Eu gosto de fazer assim. Aí eu vou ligar o fogo, deixar em fogo bem baixinho. Então, vou pegar aqui, ó, uma concha e meia. Vou espalhar aqui no fundo da minha frigideira. As minhas panquecas, elas vão ficar bem menorzinhas, tá, gente? Se vocês quiserem fazer numa frigideira maior, vocês podem. Aí agora, eu vou deixar em fogo baixo assim. Vou deixar dar uma leve dourada de um lado, virar e dourar do outro lado também. Olha, tá vendo, gente? Aí eu vou virar e deixar dourar do outro lado. Eu só passo azeite, tá, nessa primeira mesmo. As demais eu não passo, porque não tem necessidade. Olha, meus amores. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, passar para um prato e vou colocar uma em cima da outra, tá? Então, eu vou terminar toda a massa e a gente já volta. Bom, gente, então vamos rechear aqui as nossas panquecas. Vamos, então, colocar o recheio de carne moída. Super caprichado. Desse jeito. Aqui na forma, gente, o que eu vou fazer? Olha, meus amores, como o creme ficou perfeito. Tá vendo? Eu vou espalhar um pouco aqui no fundo, para acomodar as panquecas. Vamos espalhar. Colocar o molho, gente, aqui por cima das panquecas. E agora, gente, eu vou finalizar aqui por cima espalhando o queijo. No caso aqui, o queijo prato, mas pode ser a moçarela, tá bom? Mais ou menos aí, gente, umas 150 gramas, tá bom? E agora, gente, ainda vamos levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus. Só até dar aquela gratinada por cima, tá bom? Bora lá? E agora, gente, a gente vai levar lá no forno pré-aquecido. Bom, minha gente, pensa em uma panqueca deliciosa. Com certeza é essa. Façam na casa de vocês, para vocês tirarem a prova, tá bom? Então é isso, minha gente. Vou ficando por aí com essa costesura. Façam, então. E tiram aquela foto linda, maravilhosa, com vocês aparecendo. E marca na minha rede social com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amar ela com o filho. Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou ficando por aqui, gente, com essa costesura. Porque este negócio, gente do céu, está bom por demais da conta. Vou cortar assim, ó. Né? Porque, né? Aquela pessoa, senão, vai queimar a língua, né, meu povo? Olha isso. Olha isso, mano. Nossa, meu Deus.